Pessoal, vamos falar sobre o YouTube, que agora vai começar a transmitir ao vivo jogos de futebol, graças àquela lei do Bolsonaro de 2019, lembra? Que permite que o mandante do jogo decida como vai ser transmitido. Isso vai mudar muita coisa daqui pra frente. Mas, ano que vem, a Federação Paulista já fechou com o YouTube, já vai ter jogos do Paulistão no YouTube de graça. Olha que maravilha. E isso deve caminhar para outras plataformas e outros jogos também, outros campeonatos. O Brasileirão de 2025 também já vai ter uma mudança grande no espectro de transmissão. Vamos entender o que está acontecendo nessa área. E vamos falar também da grande mudança que vai haver na Série A ano que vem, com o Vascão chegando, dominando totalmente a Série A. O pessoal aí pode começar a definir quem é que vai ficar com o segundo lugar pra baixo da Série A. Essa notícia foi sugerida por Diego Souza e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o pessoal está colocando aqui no Metrópolis que o Paulistão de graça no YouTube é um desafio para os canais de TV. O que não deixa de ser uma curiosidade, porque, em tese, o Paulistão também era de graça na Globo e em outros canais. É verdade que haviam canais pagos, como o Premiere e SPN, que você tinha ali campeonatos fechados e você tinha que pagar para assistir esses canais. Mas a verdade é que o que está acontecendo nessa área é mais um passo daquela grande mudança da informação descentralizada. Hoje você tem as grandes redes de televisão. Uma das poucas coisas que sobrou para essas grandes redes foi justamente a questão de esportes. É uma das coisas que eu assisto na Rede Globo. Estava assistindo um jogo ontem, por exemplo, do Vasco e do Ituano. O que sobrou para eles foi isso. Porque realmente você assistir jogos de futebol é algo que muita gente gosta. Eu gosto particularmente. E ainda você encontra isso com mais facilidade na TV aberta. E você já consegue baixar, até ver jogos de forma ilegal na internet. Tem sites que fazem isso. Mas é sempre uma qualidade muito sofrível, cheia de pop-ups estranhos. Sempre com um lag muito grande, uma demora muito grande. Então, hoje, a TV aberta, o pouco que sobrou da mídia, o que eles conseguem é isso. É coisa de esporte transmitido ao vivo. Só que mesmo isso já está caindo com o YouTube. O YouTube já está fechando contratos em algumas situações. Então, o Paulistão, por exemplo, é um caso. Ninguém sabe como é que vai ficar isso daí. Porque, de fato, o campeonato estadual lá de São Paulo vai ser transmitido também pela Record, que é gratuita. Mas pela Premiere, pelo Paulistão Play e coisa e tal, e outros canais que são canais de TV a cabo. O Premiere, no caso, é até pago, adicionalmente. Os outros são canais de TV a cabo que você tem que ter o pacote da TV a cabo para transmitir aquele jogo. E o que eu vejo disso daí é justamente mais uma experiência da informação descentralizada chegando. Qual que é a minha dúvida que eu tenho nisso daí? Porque é o que eu vi... Lembra, isso foi uma lei do Bolsonaro. O Bolsonaro começou com essa lei que permite o mandante do campo negociar. E aí já teve, em 2019, 2020, alguns jogos do Flamengo, do Vasco, transmitidos pelo próprio time. E o que acontece nesse caso? O que a gente viu ainda é que ainda está engatinhando esse negócio. Você transmitir um jogo de futebol é uma coisa complicada. A parte tecnológica é complicada. Por exemplo, uma preocupação que eu tenho é que o delay no jogo não seja muito grande. Porque isso é uma coisa que você observa quando você assiste coisas pela internet. O ao vivo demora alguns segundinhos. É pouca coisa. 5, 10 segundinhos. Mas isso pode fazer uma diferença grande. Você ouviu o seu vizinho gritar gol e só depois você vê o gol é sacanagem. Você meio que perde a graça da coisa. Então, esse tipo de coisa a gente não sabe como é que vai ser no campeonato do Paulistão. Mas eu acho que é o caminho que vai seguir daqui pra frente. A tendência é cada vez mais essa. As pessoas querem escolher o que elas vão ver. Elas querem a internet, não querem a televisão. E com isso, os anunciantes começam também a migrar pra essa plataforma. Hoje, os grandes anunciantes ainda vão muito na Globo. Porque sabem que no esporte, a Globo ainda tem audiência. E de fato, eu ainda assisto a Globo pra ver jogo de futebol. Mas isso não sei se vai durar muito tempo. E daí você tem até a questão do racha que tá acontecendo nos direitos de transmissão com a questão da Liga. Formou-se um conjunto de times na Série A brasileira que quer negociar de forma separada os direitos de transmissão. E com a lei do Bolsonaro, isso pode acontecer. É a Liga do Futebol Brasileiro, que tem 13 clubes, sendo 7 deles da Série A. E tem uma outra Liga também, que ainda não tem o nome, que tem 25 equipes com 13 no Brasileirão. E isso daí, o pessoal tá preocupado? Não, que tem que botar tudo num lugar só. Eu não acho isso não, tá gente? Eu acho que tem que... Quanto mais diversificar, melhor isso daí. Não tem esse negócio de, ah, não, a Globo fica com tudo e coisa e tal. Para com isso. Não tem que diversificar mesmo. Tem que ter um monte de lugar, os jogos. Aí cada um acompanha o seu time. Vai saber onde é que vai ter o jogo. Todo mundo corre atrás de saber onde é que vai ter o jogo de qualquer forma. Não vejo nenhum grande problema nisso daí, né? Enfim, isso tudo, lógico, para 2025. Lembra? Até 2024, a Globo ainda tem contrato. Então ela ainda deve transmitir a Série A ano que vem e no ano de 2024. Mas 2025 a coisa já muda de figura. É isso daí. Mais um passo em direção à morte da televisão aberta, da TV aberta, né? E justamente agora é que começa a ficar interessante a Série A. A Série A agora... Primeiro que não foi só o Vascão. O Vascão, lógico, é o principal deles. Mas todos os quatro times, ou os quatro maiores times brasileiros que estavam na Série B, que já tinham sido campeões e coisa e tal, subiram juntos. O Vasco, o Cruzeiro, o Grêmio e o Bahia. Ainda tem alguns que estão na Série B, que são grandes também. Ponte Preta, Campinas, Esporte. Tem vários que ficaram lá. Mas só dava pra subir quatro. Subiram quatro grandes. E então a Série A ano que vem vai estar muito competitiva, né? O pessoal já vai ter que discutir aí como é que vai fazer. Quem é que vai ficar com o segundo lugar. Porque, lógico, ano que vem é do Vasco. Não tem pra ninguém. E quem não sabe por que eu tô falando isso, tá achando... Não, ele tá falando isso só porque ele é torcedor e coisa e tal. Não, não é isso não. O Vasco tá com um grande planejamento lá junto com a 777. Pra quem não sabe, tanto o Vasco quanto o Cruzeiro. E o Botafogo também, mas o Botafogo já subiu no ano passado. Fizeram uma SAF com investimentos significativos. Mas o Vasco, particularmente, tem um projeto grandioso pra esse ano que vem com os investimentos da SAF. Que incluem, além da reforma de centro de treinamento e contratação de reforços bastante significativos, a disputa pelo Maracanã contra Flamengo e Fluminense. Vocês sabem, o Flamengo e o Fluminense conseguiram, ganharam a primeira licitação lá atrás pra administrar o Maracanã. Eles não são donos do Maracanã. O Vasco é dono de São Januário. Tá só pra explicar pra vocês. Eles não são donos do Maracanã. Nem o Botafogo é dono do Engenhão. Eles são licitantes pra administrar os estádios. Só que o Flamengo e o Fluminense, em determinado momento, não cumpriram as regras lá da gestão do Maracanã. E com isso, o contrato deles foi suspenso. Está subjúdice. Então, deve haver uma nova licitação agora. E o Vasco vai entrar nessa licitação e vai ganhar. Porque o Vasco quer fazer uma grande reforma em São Januário. Então, pra fazer essa reforma em São Januário, o Vasco precisa ter o Maracanã pra mandar os jogos dele. E daí, São Januário vai entrar em reforma pra fazer uma grande modernização. Ele acha uma coisa muito positiva. São Januário é um estádio histórico. Então, é bacana que eles vão preservar toda a fachada. A fachada, inclusive, tombada e coisa e tal. Mas devem fazer grandes obras lá na estrutura do estádio em si. O que é algo muito positivo. Então, é isso daí. Tá vindo uma grande janela de investimentos. O que aconteceu? Muita gente no Vasco ficou decepcionada porque a 777 entrou e não quis mudar o time na Série B. Teve oportunidade. Teve um finzinho de janela de transferência que poderia ter trazido pessoas pra melhorar o Vasco na Série B. Mas qual que foi a leitura da 777? E eu acho que foi uma leitura correta. O time vinha bem. Tava lá no topo da tabela. Tava com todas as chances de passar. Então, mexer no time nesse momento poderia ser pior do que deixar o time do jeito que tava ir até o final. Por quê? É aquele negócio. Você contratar um bom jogador é importante, evidentemente. Mas até o cara se adaptar, até ele começar a produzir junto com o conjunto, leva um tempo. E como o Vasco tava indo bem na Série B, melhor deixar ele continuar desse jeito. É verdade que no finalzinho o Vasco deu umas tropeçadas aí. Perdeu nos jogos que tava... tinha tudo pra ganhar. E aí acabou se complicando. Acabou conseguindo acesso só no último jogo. Então, foi complicado, mas deu tudo certo no final das contas. Teve o acesso. E agora a expectativa é que tenha reforços realmente muito significativos lá pro Vasco. E ainda toda essa reformulação do estádio, do centro de treinamento. Enfim, da estrutura profissional em cima do Vasco. Isso daí, meu amigo. Se prepara. Eu tô falando do ano que vem. Ano que vem, assim, é o começo da coisa. Mas que o Vasco vem forte, vem forte. Se preparem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.